Eu sei como isso foi importante Pra você se superar, pra dar milho na escada Não sei subir e se elevar, a questão da vaga não é nada Porque eu faço o verso instrumental, todo assunto é a cultura Mesmo sem mais que eu tenho a preferencial Trago o verso por minha preferência, faço rir mas eu vou ter essa cadência Vai entender que eu te mato, faço, levantar com a excelência Por isso que eu sou muito mais veloz, aqui é nós que destrói Eu sou sujeito homem, sou da cimiclopólis, meu maior talento vem da minha voz Meu talento também vem da voz, ele vem aqui da minha garganta Por isso cada mano que chega na minha frente, ele sabe que chega, espanca Mas é dessa forma que espanto, infelizmente você é tentando Porque no final de tudo você sabe que você só vai ficar lá no seu canto e calma Que são quatro, não entendi qual foi o artefato Até porque você é muito fraco, e sua fraqueza já sinto no tato São quatro versos ou são dois, mas tá tranquilo meu mano, tá ligado? Até esqueci o que eu ia falar, mas tá tranquilo Lá na frente eu vi que ficou desconcentrada, você falou que esqueceu o que você fala Mas eu não esqueço de quantas balas tem no peito, por isso você vai pra bala Isso que é questão de rima, já falei que eu sou sujeito homem Eu admito que equipamento eu não rimo tão bem com microfone Eu também não rimo bem com microfone, eu prefiro muito mais a capela Porque eu me lembro de todas as vezes que eu rimava nas esquinas, que eu rimava nas bielas Esse foi aqui o meu começo, mas a minha jornada não termina aqui Até porque pode ser sem mic, com mic, eu sou a pessoa que gostou em mim Mala pessoa não pode até estar assistindo, como uma testemunha Você falou que você gosta de capela, hoje eu vou ter que te enterrar em uma Vamos ver como que é, faço verso que é de improvisação Vai perder porque você vacilão, rimo na base, na frase, capela, eu sou uma oração É uma oração, mas não é um vitral que fica na parede Você vai entender porque agora você fica de joelho, pois já caiu na rede Se fosse pra fazer uma oração, eu sentia tipo uma conjunção Mas não é questão de ser adverbial, é questão de ser muito mais do que espiritual Batalha na capela, é grito na capela, burrando de rima Pra quem gostou das rimas de THM, faz barulho Pra quem gostou das rimas de Sofia, faz barulho Então Sofia, certo? Daquele jeitão? Tchau